A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada, que a gente saiu de casa e a gente tá muito feliz com todo esse caminho e é muito bom ver vocês aqui, caras novas, depois desses três shows aqui em Santa, vão te ver. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completou uma semana que a gente foi pra estrada. A gente tá completando a ronda e completou uma semana que a gente foi pra estrada.